Meu irmão, até o final, né, velho? O nego não vai capturar o Zuzma assim e ficar por isso mesmo. Não vou deixar, vamos ver onde a gente vai buscar ele, mas a gente vai buscar, velho. Março de 1945. Com a nona blindada e a nonagésima nona, nossa missão é tomar a ponte de Rimagen. Quando atravessarmos, a última resistência alemã irá desabar. Será que vai mesmo? Vamos ver qual é a coisa dessa ponte aí, então, nessa parada, hein, velho? Tá, quem é essa mulher? É minha mulher? É essa? É isso? É por isso que tá mostrando tanto tempo pra eu parar de pensar no Zuz e pensar no meu filho? Não vai carregar nunca essa missão, velho? Porra! Não quero nada mais do que estar com a Hazel quando o nosso bebê chegar. Mas preciso convencer o Pearson a me deixar voltar pra luta. Estou fazendo isso pra achar o Zuz, porque ele faria a mesma coisa. E se eu não voltar pra casa, bom, cuide deles, pô. Ô, ô, o que você tá fazendo aqui? O que parece? Suicídio. Cara, eu não entraria lá. O Pearson andou bebendo. Obrigado. Puta merda. Agora tem que encarar o cara bêbado ainda, ó. Essa porra só pode ser brincadeira. Não vou desistir do Zuzman. Vá dizer pro capelão, pra mim um soldado que não segue ordens, não serve. Você não seguiu ordens quando se recusou a abandonar os rapazes em Catherine. O que você disse pra mim? Você me ouviu. É bom sair enquanto ainda consegue andar. O Davis me contou. Não foi sua culpa. Você queria apenas fazer a coisa certa pelo pelotão. Saia! Saia! Não vou a lugar nenhum. Eu mandei sair. Que caralho! Minhas ordens eram para recuar. Mas eu não podia deixá-los. Falei pros meus homens. Defenderem a passagem. Até os reforços chegarem. Mas eles nunca chegaram. Então você tem razão. Causem a morte dos meus homens. Agora vá. Não sem o meu pelotão. Você se acha muito corajoso, não é? Experimente ter que fazer o serviço todo dia, sem parar, com seus homens morrendo à sua volta. O Tanner nunca teria desistido assim. O Tanner morreu! Então não deixe isso ter sido em vão! Nem o sacrifício é grande demais. Você não sabe nada sobre sacrifícios! Que tal isso? Dispensa honorável, assinada pelo Davis. Minha passagem pra casa. Eu poderia ter tido tudo. Uma recepção de herói, minha garota nos braços, até uma estrela de bronze. Mas tenho uma última missão. Você só pode estar louco. Já passei da loucura há tempos. Está bem, posição. Targento? Eu disse posição, cacete. Se é o que quer, a hora é agora. Sai da porra do meu caminho. Acho que a gangue está toda aqui. Não toda. Vamos atacar a ponte e achar nosso parceiro. Sim, cabo. Agora eu levei fé, cuzão. Tive que bancar o psicólogo, mas porra, agora o cara se abriu. Acho que ele vai dar uma melhorada. Eita, caralho. Já vi que vai ser tenso desde já, hein. É, cuzão. Conta comigo, que agora eu estou com o capeta. Além de querer voltar para casa, pra porra, encontrar com minha mulher e meu filho. Eu tenho motivação extra, que é salvar o Zuz. Não é nem que eu goste do Zuz, porque ele é gente boa, não. É porque o cara me deu kit médico a campanha inteira, entendeu? Consiste da minha parte, né, viado? Porra, então bancamos a porra do... Ai, 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 caralho. Bancamos a porra do psicólogo, mas agora o cara se abriu. Sentiu que eu estou aqui pra porra resolver o problema mesmo. E ele não vai me deixar pra trás, né, velho? Agora ele vai melhorar, eu tenho certeza. Tem uns malucos na ponte ali, velho. Isso não é bom. Peguei, peguei. Ozinho tá valendo, peguei ozinho tá valendo. Aquele ali ninguém acerta tiro nele, não. Nossa. Pila só sete. Nossa, isso aqui é gente. Isso aqui é inimigo. Ai, meu Deus. Não acerta tiro em mim, não. Calma. É, eu tô com uma bar, velho. Eu não tava nem ligado na bar. Eu tava de bar? Não, eu tava com outra arma. Nem sei mais. É, eu definitivamente não tava com a bar. Acabou a munição. Acabou a munição. Cadê? Cadê? Quem eu tenho por perto? Eu não tenho munição, velho. Oh! Filha da puta! Também eu não olhei. Nem olhei pra minha vidinha como tava. Só olhei pra munição. Tá valendo. Vamos tentar pegar uns caras da ponte ali. Já tomei um pipoco. Eu não vi nem da onde. Deixa eu me rilar. Tá acabando a munição dessa carabina. Essa carabina não é ruim, não, velho. Nossa, tem pipoco em todo mundo, mas não morre ninguém, velho. Tá revessando o granada! Tá com a granadinha. Recarrega a carabina. Velho. Eu vou salvar geral, bicho. Aí, vou falar uma parada pra vocês. Eu falei que eu não ia cansar. Nossa, headshot bonito. Eu falei que eu não ia cansar, né, velho? Até o final, a gente, é óbvio, já tá bem no final daí. Eu não sei quantas missões tem mais. Não sei se tem essa e mais uma ou só essa. Mas a Sled Hammer tá mantendo o padrão nas cutscenes em todas as cenas, velho. E isso é foda, porque isso é uma grana, bicho. A galera, geralmente, no começo, o Corra costuma botar umas cutscenes lindaça. E aí, depois vai cagando no pau, porque a grana fica curta, né? Mas a Sled... Por que a gente tem dinheiro pra caralho, né? Pra, porra, distribuir e financiar isso. Mas, porra, ainda assim. Parabéns pra Sled Hammer. A campanha tá boa pra caralho. Uma das melhores histórias até agora. Uma das... A história, né? É fácil. É cantada, mas... Porque é World War 2. Mas é envolvente, bicho. Os personagens são bons. Eu já vou aproveitar aqui, enquanto a gente tá só matando, pra... Pra fazer um mini-review, né, velho? Já comecei a falar, porque, porra, a campanha realmente tá foda. Eu tô curtindo pra caralho. Eu tô querendo ver o final como vai ser já, porque... Morreu geral aqui, morreu. Um manuco aqui, outro aqui. Os caras não morrem, velho. Eu tomo dois tiros e tô morto. Olha esse longshot bonito. Alguém queimou aqui que eu escutei, velho. Putz, foi teammate, velho. Foi teammate. A gente tá perdendo gente pra caralho. Já tudo fica na minha mão agora em time que eu tô fodido, né? Não foi? Opa, tem um pipocão aqui. Um pipocão aqui. Olha que demora pra que ir lá pra caralho. Achei outro, achei outro. Já levei. Tudo limpo. Deixa eu pegar a ammo aqui. Boa. Ué, tem que subir mais. Demorou então, vambora. Vamos de B.A.R. Par. Olha o carinha de costa ali. Deixa eu pegar ele. Deixa eu pegar ele. Ninguém viu. Opa, errei feio pra caralho. Todo mundo viu. Todo mundo viu. Meu Deus, desce. Que merda. Só um só set mesmo. Por que eu não dei uma facada no filho da puta? Eu não tava com a baioneta. Não tava com a baioneta. Não tava com a baioneta. O cara tá perdido. Aquele ali me achou, mas não acertou. Eu tô ruim de mira pra caralho. Não vai se render. Caralho, aí. O cara não pode... Porra, mas nem apareceu a barrinha pro cara se render, né, velho? Geralmente aparece a barrinha, mano. Aqui eu já sei que tem uns malucos. Vou chegar atacando uma granadinha. Aproveitar recarregar minha arma. Aqui tá sem emo. Pegou geral. Pegou geral. Nem apareceu o hitmark. Vambora. Eu não sei nem se eu tento bater. Eu não tenho faca. Eu vou fazer o fácil, né, gente? Eu vou fazer o fácil, né? Agora eu posso matar, né? Tem ninguém desarmado nessa porra aqui, não, né? Hein, cambada de arrombado. Opa, tem. Se renderam. Nossa, quase fiz merda de novo. Não, agora apareceu a barrinha. Agora eles se renderam. Então, no fim, eu tinha que render essa porra, né? Show. Tem que ir lá pra baixo. Cuida dos caras aí. Não deixa os caras... Hein? Fazer merda, não, hein? Os caras te matar aí, a culpa é tua. Coleca, eu peço. É isso, cara. É nóis. Pode deixar que eu proteja geral. E por que você não tá com munição, tá com a granadinha? Pra me confundir todo. Vocês dois, desarmem as cargas embaixo da estrutura principal. Os chucrutos estão recuando. Ah, não, ele tá com visão. Ele tá com a visão, não é a granadinha. Mas me confundiu. Ele geralmente tá com um emo, né, velho? Não é ele que carrega emo? É ele. Ah, não, era o Turner que carregava emo. Nossa. Ele morreu. O Turner que carregava emo. Me dá a posição de geral aí. O meu sinal, o meu sinal é, o meu sinal é de fumo. Tomei um pipoquinho. Calma aí, calma aí. A gente não tem os uns por perto. Eu tenho que dar uma cuidada da vida. Quebrou geral ou não quebrou? Quebrou bem, quebrou bem. Tá valendo. Oba. Queria ter dado um no off-indive, mas não deu certo. Ui, ui. Tá desarmando? Beleza. Então desarma. Se você falou que desarma, desarma. Eles estão recuando, mas eles estão tomando uns pipocos. Não vão recuar simples não, velho. Eu tô até meio bolado porque eles recuaram muito fácil. Tá arrumando merda pra gente. Ó, tá arrumando merda pra gente. Caralho. Quem caiu? Quem ainda tá comigo? Tô aqui. Levanta a mão quem tá aí. Tá todo mundo. Vambora. Tem uns quatro pelo menos. Eu não caí não. Morreu já esse aí, ó. Pode crer, bicho. Nossa, tá ficando tenso esse bagulho. Eita, caralho. Eles querem desbobar a gente. A gente não quer parar não. Vambora, vambora, vambora. Eita, quebraram metade da ponte. Taca a granada aqui, velho. Tem que spamar a granada. Tem que spamar a granada. Nossa, eu tô sem emo aqui, velho. Ah, eu virei duas vezes a porra. Nossa, calma aí. Calma aí que tem uns caras lá que eu tenho que pegar, velho. Calma aí que tem uns caras lá que eu tenho que morrer. Pera aí. Ó, tá de sniper lá, mano. Uh, peguei, peguei. Nossa, o cara quase fugiu, gente. Vamos, 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 calma. Eu preciso de mais granada. Eu preciso de mais granada. Aqui é o cara da granada. Anda aí. Valeu. Mais um. Vamos avançando. Pô, mas aí se eu fizer isso, eles vão explodir a ponte. Eu tinha pensado nisso agora e o cara falou, velho. Vamos lá, né? Vamos sinalizar. Me dá aí. Pra minha frente tem um cara ali, mano. Vamos lá. Taca lá na frente. Aí, não consigo pular aqui. Ah, meu Deus. Consigo sim, consigo sim. Vou aproveitar pra dar uma riladinha. Sacaram as bombinhas ali, mas não resolveu muito. A carabina tá sendo mais útil que a BAR, porque ela é mais precisa. Eu tô muito ruim de mira. Queima ele. Oh, oh. Vai não. Vai não. Vai matar o Pearson, não. Não é assim que a banda toca. Nossa, mas o cara não morre. É muito fraco essas armas, velho. Achei que tinha alguém ali em cima. Requiro, 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 requiro. Vambora. Requiro, caralho. Estão aqui, ó. Nossa, não tem munição. Vai ter que ser de carabina mesmo. Chegou outro candango ali. Oh, pega o cara, mano. Ele tá perdendo muito tempo aqui. Porra, quase morri. Achei que o cara ia atirar. Os malucos entram, ficam do lado do cara e não atiram, velho. Tô entrando, tô entrando. Precisava de uma muniçãozinha, hein, velho. Tem uma arma aqui? Deixa eu pegar uma arma aqui. Preciso de uma automática, velho. Porra, peguei a melhor, cuzão. Melhor do que essa não podia ter, ó. Já foi o primeiro. Não tem ninguém aqui. Tem um candango ali snipando. Meu Deus. Meu Deus, não. Vai matar assim fácil, não, cuzão. Preciso de... Nossa, achei um aqui. Nice. Oba, achei um memento também. Nossa, 7 de 33. Eu sou um lixo mesmo. Não sou não. Fala pra mim. Porra. Nossa, me arrisquei, me arrisquei, me arrisquei. Mas eu queria pegar aquele carinha de prima ali que eles me acertassem nas cegas. Tem gente ali. Aqui já foi um headshot bonito. Aquele ali tomou uma no estômago, mas não morre. Agora foi, né, cuzão. Cadê? Solta os kits, solta os kits. Não tem kit. Caralho, eu vou morrer aqui em cima, velho. Essa torre tá tensa. Só subi eu pra limpar geral. Só subi eu pra limpar geral. Mas já peguei um aqui. Já peguei um aqui. Eu não quero gastar granada, não, porque eu não sei o que tem pela frente. Ai, tem mais um cara ali. Foge, não. Agora eu vou ter que tá ganhando. Arremessando granada! Tô começando a ficar na merda. Aqui a granada é errada, mas matou um. Deve matar o outro agora. O cara já tinha morrido. Limpo geral, limpo geral. Caralho, olha a vista disso, velho. Olha como é que os caras... Meu Deus, olha ali. É inimigo? Ah, vou carabinar. Gostei. Fiquei em vez do cara que tinha uma visão boa dessa. Pegar aqueles snipes ali, né, cuzão? Olha o cara tentando atravessar a ponte. Esse aqui vai morrer. Nossa, o cara é imortal. O cara é imparável. Morre, desgraça. Não para de chegar, nego, velho. Vou ficar perdendo tempo, não. Vambora. Deixa eu descer. Caralho, agora a torre também é eternamente infinita, né, velho? Não, pega a emo. Pegou? Pegou. Munição coletada. Cadê? Vamos pra onde? Vamos pra onde? Cadê? Cadê o... Cadê o... O maluco? Esse aqui é o Steel. Leva-me pra cá. Leva-se aqui em frente. Pra cá o bagulho. Tá. Me diz o que eu tenho que fazer aí que eu faço. Não fala que eu tô no bando que já disse e eu não vi. Esse cara dá o quê? Granada. Precisa que fosse o sinalizador. Precisa que tivesse sinalizado pra lá. Será que eu tinha que ficar na torre? Não, né? Olha aí o objetivo. É pra cá. Reúna-se, ó. Esqueci que o Tab tem objetivo. Desculpa, foi mal. Tava aí. Perdendo tempo. Temos que capturar aquelas armas antiaéreas. Demorou. Posso abrir? Aéreos, Howard. Comigo. Vão, agora! Relaxa que eu tô com só sete, porra. Tumar-se fundo de submersão agora! Lançando granada! 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 Tumar aquelas armas antiaéreas! Nossa, eu cheguei no piso. Era no cara que eu queria. Tumar o piso. Bom, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu recarregar minha carabina, que pode ser que eu precise. Eu tô confuso. Eu me perdi. Eu fiquei emocionado na campanha. Pegue a arma antiaérea! Calma que eu não sei onde tá. Nossa, matei esse cara aqui. Como? Eu não sei. Mas deixa eu me rilar. Meu Deus! Eu não consigo enxergar nada. Eu tô confuso. É pra cá, é pra cá, é pra cá, é pra cá. Não vejo nada. Tá tudo... Oba, oba. Eu vi você. Ah, caralho. Eu tô sem munição. Eu tinha visto que você descer também. Foi, já foi, já foi. Nossa, preciso gelar de novo já. A música tá heróica. A música tá heróica. Vamos pegar os usos. Sentindo que a gente tá chegando perto. A gente já atravessou a ponte que precisava. Tamo limpando a área. Tamo chegando em geral. Já tomou-lhe um headshot. Não tomou não porque tá vivo. Agora morreu. Cuidado, preciso mais arma de vocês aí, velho. Eu sou 42. Vambora, Nelson. Eu tenho que ir pra arma anti-aérea. Tá bom. Eu percebi. Caralho, não acerto, não. Pode, bloqueou os dois. Tá vindo mais, tá vindo mais. Caralho, eu sou o catiço aqui. Vai, carrega logo. Eu sou o catiço nessa porra aqui, cuzão. Na anti-aérea é comigo, hein, velho. Não tem avião que vai acertar aquela ponte, velho. No avião eu sou... No avião eu sou meio lixo. Mas na anti-aérea... Caralho, é avião pra caralho, velho. É, mano. Tá chegando o fim da guerra, hein. Doze horas. Doze horas. Cadê? Era aqui, mano. Não sei nem mais onde é doze horas. Não era mais aqui. Era pra ser três. Direita ou esquerda? Isso aqui era mais pra minha esquerda. Narra direito, porra. Passou a vinhão aqui. Passou a vinhão aqui. Certo o quê? Eu tenho que atirar mais. Ah, é nosso, os pilotos. Ah, então tá de boa. Eu tava querendo derrubar geral já, velho. Eita, 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 eita. Me avisa que tá comendo a porrada aqui ainda, porra. Caralho, essa arma é recolhuda. Ô, arma recolhuda. Caralho, nossa, tem um tiro no candão. Oba! STG melhor, STG melhor. Peraí, tinha muniçãozinha por aqui, não tinha não. Eita, caralho. Morreu o maluco no meu, na minha frente, velho. Pude fazer nada. Uh, quem vai morrer sou eu. Nossa. Não tem granada, velho. Cadê o cara da granada? Ai, meu Deus. O sargento. Cadê o cara da granada? Me diga a posição deles. Cadê o cara da granada? Eu não consigo subir aqui. Meu Deus, é o mundo. A granada, eu preciso da granada. A gente joga aqui. Pode ser, mas me dá umas granadas antes. Jogando granada. Deixa eu tacar uma fumaça aqui pra eu passar e chegar perto do maluco lá. Eu preciso chegar perto desse maluco aqui pra ele me dar... Preciso da fumaça de sinalização, Aielo. Obrigado. Nossa, tomando... Ah, caralho. Eu tomei pelo lado esquerdo, velho. Ah, vamos lá. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá tudo. Me dá tudo, me dá tudo. Me dá aí, maluco. Babulho aí, ô. Ou da fumaça. Caralho, não vai me dar mesmo, não. Onde está a fumaça de sinalização? Obrigado. Porra, demorou pra caralho. Vamos, vamos avançando, vamos avançando, vamos avançando. Vem comigo que o seu set está com catiço agora. Agora eu não morro mais. Um cara abinado de maluco. Chegou os aviões. É nosso, é nosso. Eu acho que eu taquei a porra da fumaça cedo demais. Não tem problema não. Então vamos na granada, vamos na granada. Tamo avançando. Um pouco mais tamo indo. Tiro, foi mal aí pelo tiro, mas você entrou na frente, você viu, né? Não foi só a minha. Nem que eu larguei o prêmio em você, mas porra. Daquela riladinha. Meu Deus, eu não enxergo nada. É muita explosão na minha frente. Vai com a granada. E a música voltou a me encorajar. A música voltou a me encorajar. Vamos pra frente, cuzão. Mais um kit médico aqui. Vai entrar na minha frente, cara. Ó, ó, ó. Sempre, né, velho? Agora eu parei de atirar, mas, né? A gente tá avançando bem, mano. Quase eu não tô matando, mas os malucos aí ativaram o catiço. Uh, fodeu zero munição. Meu Deus. Não, não, não. Eu tô sem munição. Eu não vou... Caralho, fodeu. Eu vou morrer. Fui dar uma de herói e salvar os osmi. Vou morrer, ó. Fodeu. Caralho, quase. Vai ser no headshot mesmo. Eu só tenho duas balas. Caralho, me esconde atrás do tanque. Deixa eu trocar uma granadinha aqui. Dá aquela rilada. Granada de fumaça. Deu aliviada ali. Acho que deu aliviada ali. Deixa eu ficar 100%. Cessar fogo. Cessar fogo. Tomamos a parada? Ah, não consigo ir pra lá. Eu ia pegar uma arma deles pra ficar 100%. Tinha um cara com uma patente alta ali, hein, cuzão. A ponte é nossa. Cabo Howard. Acredito que te devo desculpas. Você me deve muito mais do que isso. Vem comigo. Acabamos de fazer história, amigo. Os primeiros a cuidar do dia. O que está olhando, alemão? Há relatos de campo de prisioneiros na área. O Davis nos mandou esperar pela autorização para avançarmos. Dá pra esperar, não. Ainda não salvei os urbos. Mas acho que você sabe o que fazer com as ordens do Davis. Entendido, sargento. Certo. É, agora ele está do meu lado, cuzão. O orgulho do belotão manter a primeira cabeça de ponte no Reno. Agora o comboio está entrando no interior da Alemanha. Dizem que já ganhamos a guerra. Pra mim, não. Não enquanto o Zuz está por aí. Próximo. Obrigado.